Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje vamos lá na Dollar Tree ver o que tem de bom por lá. E é claro, gente, antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar aí o sininho para não perder os vídeos novos. Acompanhe também pelo Insta, segue lá o meu arroba, deixa aí o seu joinha para me ajudar e também comente o que você achou. Vou começar pela minha sessão favorita aqui de maquiagens e cosméticos, tem bastante esmalte, amo cílios postiços, tem vários modelinhos, olha. De maquiagem tem bastante sombra bacana e iluminadores também. Achei um pincel lindo aqui, tem bases, BB creams, corretivos, primers, tudo que você precisa para fazer uma make bacana. Aqui no canal já testei algumas coisas, vou deixar aqui nos cards para vocês verem. Olha que linda essa sombra em pó, pó compacto. Tem bastante opção de batom e lip balm também, hidratante labial. Achei lindo esse batom, minha cor. Máscara para cílios, lápis, delineadores. Vou levar esse daqui. Tem bastante acessórios para skincare até rolo de Jade. Unhas postiças, eu amo. Achei perfeito esses cílios aqui. Sérum facial, bem interessante esse daqui. Os ecopets que eu amo, sempre uso, as pessoas sempre me perguntam da onde que vem. Esse esfoliante para acne com ácido salicílico tem sido o meu favorito. Gosto muito desse também com carvão. Hidratantes corporais, tem bastante. E muitas outras coisas interessantes que eu quero testar, como esse para aro dos olhos. Tem muito brinquedo bonitinho para as crianças. Tudo a minha cara, olha. Sereias, unicórnios. Até queria esse aqui para mim. Para quem gosta de passar o tempo jogando, tem bastante jogos. Pistinha de montar Hot Wheels. Outra coisa que eu gosto bastante são adesivos. Tem bastante coisa em material escolar e para escritório. Muito interessante essas lâmpadas solares para colocar no jardim. Fico babando nos livros, muito barato. Muita opção em filmes. Sessão de coisas para bebês. Produtos de limpeza tem muito e eu uso sempre desse sabão. Um detergente, na verdade. Essas velas aromáticas tem um cheirinho muito bom. Sessão de comida e olha os pacotes de batata frita. Tem literalmente de tudo aqui. Panquecas, waffles. Hambúrgueres. Bastante opção em pizza. Muitas opções aí até de pratos, como macarrão, spring rolls. Essa batata eu sempre compro. Cereal para o café da manhã. Olha que bacana o pacote com vários sabores. Esses pacotinhos para fazer purê, muito usado aqui. Macaroni and cheese, que eu também amo demais. Hum, isso aqui parece ser bom, hein? Dá para fazer uma ótima compra aqui. Olha aí, pacotes de arroz, feijão, pacotes de macarrão. Tem de tudo, gente. Não se esqueça de me contar aí embaixo o que vocês acharam. Tem muita opção em biscoitos, inclusive famosos, como os Oreos. Chocolates e doces. Olhem os pacotes de balas. A criançada pira nessas daqui. Vai um Kit Kat aí. Você encontra muita coisa útil. Olha os pacotes de pilhas. Tem alguns óculos de sol interessantes. E é isso, meus amores. Me contem o que acharam. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.